Teu olhar não me entende, se você tem que salvar dele. Teu olhar não me entende, se você tem que salvar dele. Nossa equipe acompanhou com exclusividade o sétimo festival e tradicional festa de sofaneiros que acontece todos os anos no povoado Lucindo. O evento foi marcado por caravanas de diversas localidades. Gente, o forró aqui não para. Nesse momento, outra banda de safona já se encontra ali em cima e a gente vai, nesse momento, conversar com algumas das pessoas que estão aqui para falar desse movimento. É sempre bom prestigiar o evento como esse, com muita animação aqui no povoado Lucindo. Ah, claro. Eu sou amigo da família há muito tempo. Essa festa é a segunda vez que eu venho e vou vir ano que vem de novo, esse ano com o Flávio Leandro. É muito importante isso aqui, valoriza a tradição da terra e eu vou sempre estar aqui. A gente continua aqui realizando algumas entrevistas. Olha que eu encontro aqui, gente, o blogueiro Fernando Melo. Fernando, é sempre um prazer prestigiar eventos como esse. Sim, licença. É muito importante porque o Lucindo é um reduto que tem valorizado a cultura do nordestino. O Festival de Sanfona, realizado anualmente pela família Eloy, tem sido um exemplo, eu acho que, em nível de Maranhão, de comunidade, que faz questão de manter as raízes, os forrozeiros, a sanfona. E isso é muito gostoso, é prazeroso e mais ainda de poder participar. Nós estamos aqui com o Marcial Lima, esse grande jornalista, gente, que veio prestigiar o Festival de Sanfona aqui no povoado Lucindo. E é sempre uma satisfação você ver um povoado desse tamanho, mas com uma proporção tão grande assim, esse povoado que vem aí se destacando e valorizando a cultura nordestina. Pois é, eu estou encantado com o lugar, estou encantado com a tradição nordestina, estou encantado com a festa, eu acho que a festa é espetacular, é maravilhosa. Eu fico muito feliz em saber que aqui no Maranhão, que é nordeste também, as pessoas vestem a música nordestina no encontro de sanfoneiros, no encontro da sanfona. Nós promovemos em São Luís uma comissão de amigos, um tributo a Luiz Gonzaga. E aqui nós estamos vindo, exatamente como integrante desta comissão também, tratar e divulgar a música nordestina. Nós pertencemos a um movimento nacional chamando Movimento Maranhense em Defesa do Autêntico Conró. Eu acho que aqui a comunidade do Lucindo está de parabéns por congregar tanta gente, um encontro realmente espetacular. Parabéns pela iniciativa, e nós temos que valorizar sim a cultura nordestina. Precisamos incutir na cabeça de todos que aqui estão as nossas raízes, as nossas tradições. Quem foi, por exemplo, nós que somos nordestinos, os nossos antecessores, que não curtiram um pouco disso que nós estamos vivendo aqui. Não é verdade? Então parabéns, parabéns mesmo. Estou aqui com o prefeito de Lago da Pedra. Prefeito, você que é cantor, que a gente já falou sobre isso. Hoje é uma grande satisfação você ver o povoado do Lucindo com a tamanha grandeza, assim, enriquecendo a cultura nordestina? Sem dúvida. Já havia passado aqui no Lucindo, participando de Cavalgada, uma coisa que eu gosto muito, e já sabia do encontro do sanfoneiro aqui no Lucindo, e sempre recebia convites da família do Jonas, da família do Jorge, do Josué, para que a gente pudesse participar desse momento. Gosto de cantar, gosto de sanfona, gosto de viola, gosto de arte, gosto de música. E hoje, pela primeira vez, eu estou participando, e hoje estou lamentando por não ter vindo as outras edições, mas ainda assim alegre, por poder estar encontrando com amigos de toda a região, de poder prestigiar um pouco dessa cultura, que é a cultura nordestina, a cultura do Maranhão, da nossa região, estar aqui presente, confraternizando, confraternizando, valorizando a arte da sanfona, e poder estar junto com todos, com vocês. Então, só motivo de alegria. O Lucindo tem que lembrar das palavras do prefeito Cascaria. Hoje mesmo, durante a passagem do governador, lá em Poção de Pedra, ele disse que o Lucindo está se preparando para virar cidade. Que, na verdade, é uma injustiça, que aqui ela vai passar a cidade desde 94. E o Lucindo é maravilhoso. Talvez seja o nosso maior povoado, milhares de pessoas, é uma terra de doutores, é charmoso, eu gosto demais daqui. Então, o coração do Bloco do Carinho também está aqui no Lucindo hoje, que é o Festival de Sanfona. É verdade, nós valorizamos muito a cultura, porque nós sabemos que a cultura fortalece a pessoa, fortalece a identidade. Então, nós somos nordestinos, precisamos valorizar, e valorizamos muito a nossa cultura nordestina. Sem dúvida, eu sou frequentador assíduo aqui desse Festival de Conte Sanfoneiro. É o sétimo ano, e todos os anos eu venho. Eu sou apaixonado por Pé de Serra, apaixonado pela sanfona. Então, mais uma vez, o doutor Jonas, a comissão organizadora desse evento, está de parabéns por mais um ano promover essa linda festa maravilhosa, cheia de paz, de alegria, de felicidade. Agradecemos. Esse lugar aqui é maravilhoso, onde tem muitas pessoas que vivem a nossa cultura, não só nordestina, com a cultura do Maranhão, como um todo. O Festival de Forró, o Lucindo Lama, o Reis. Então, nós gostamos de valorizar a cultura e o povo do lugar. Amamos essa terra, e cada vez faremos mais, por essa terra, e trairmos mais cultura para o nosso povo. Bom, muito bom. Muitos e muitos anos eu participo, e quero cada vez mais participar. É o Sítio Clube homenagia essa festa. Eu participo todos os anos, a gente é a nossa equipe, a gente diz dela no Vale. E é um prazer e satisfação, atendo o convite do Zé Antônio, com a amiga da gente, em particular. E essa safonada, a gente participa aqui também, a gente participa em São Luís, todo ano também, em dezembro, nós também participamos na festa em São Luís, em Barra do Coro, nós também temos em julho. E onde tiver safonada, a gente está presente. Muito forró, gente bonita, participaram do evento. E onde tiver safonada, a gente está presente.